Zona Norte, Pancadaria, Draw Beats, CJ, RBC, Maloka REC Nós é a maioria, ontem, hoje e sempre É tipo assim ó A cidade é nossa e tamo junto pra correr Irmã, vê se tomar cuidado pra não se perder Conquistei cada prédio, cada esquina e cada rua Sou a batida perfeita que o depois ainda procura Isso é rap de verdade, é o dom que Deus me deu E olha só, o moleque de 15 anos já cresceu Tô calando os bicos que tiraram minha fé Pois quanto mais eu caio, mais eu fico de pé Me levantei do pau da rua e do concreto desabado E agora vou ter que abrir pra cobrar dos alienados Estão me roubando, o resto eu mando pro inferno Na minha fogueira ao invés de lenha uso ternos Me ajoelho e rezam pra acabar com todo mal Tô sempre no sapaquinho porque o fim aqui é brutal E os bicos, tão tudo perdido E eu mato o pegue-breque usando fones de ouvido Minha arma e a caneta, a munição tá no papel Me inspiro nos amigos e também no céu Na minha cidade e também na minha mãe E no final do ano aquele brinde com champanhe Eu cresci e a concorrência aumentou Tem muito MC, mas poucos fazem por amor E pelo amor, isso tá virando técnico Os falsos MCs eu jogo de cima dos prédios Game over pra eles e eu lose pra você Levanta essa cabeça, irmão, você tem que crescer Só não fale porque falador passa mal E siga o passo a passo sem tropeçar nos degraus Agradeço a minha mãe, a herói de Dona Maria Se tô aqui em cima é pro que já te vai lá embaixo um dia Faça como eu, cresça, lute e corra Ou se não fique parado, apone e depois morra Estudo e trabalho é o melhor que você faz Tá bem, domestivo? Isso sim que é um guerreiro sagaz Não é uma indireta, não quero desunião Eu só quero que alegre o que faz bem ao coração Pros meus irmão, pra você, pra todo mundo Pras mina lutadora e também pros vagabundo Questão trabalhando, correndo, questão na atividade Fazendo por inteiro e acabando com metade Que se acha bom e derruba a minha cultura Minha cidade é feita de festas e sepulturas Só quero festa na moral, quero a liberdade Os bico tão vendo que é sagacidade Tô ensinando, mas não sou nenhum professor Só faço isso pra tentar amenizar a dor E o sofrimento, causadas pelo meu talento Não pra pegar poema e jogar todos ao vento Pois tá no coração, cada verso me retrama E tudo que eu tô cantando agora é demonstração Quem me evita, deve ser porque já me viu Rap de verdade, ninguém nunca ouviu Na moral, só quero que me desestressa Então que a primeira vez, seja essa Quando tudo acabar, você vai ver que é guerreiro Tão levando essa cabeça, irmão, você é brasileiro Por mais difícil que seja, nunca desista Eu que sou pobre, no mundo capitalista Não desisti e fui lutando até o fim Eu que sou preto e mais falido que o slim E mesmo assim, pra alegria eu peço bis Você não precisa de grana pra ser feliz Termine de fazer o que você não fez A minha parte aqui tá feita, irmão, agora é sua vez Quem desacreditou, agora se segura É só o começo C.W. Mundo Compondo os sentimentos A minha parte aqui tá feita, irmão, agora é sua vez